E essas trabalhadas correm na argola e no regulador de 10? Normal. Se ela tem a medida de 10, precisa que a argola e o regulador também sejam de 10. Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é mais um episódio do Café com Lingerie. E hoje vamos falar sobre os elásticos que a gente usa para fazer um sutiã. Então, estou aqui com alguns deles, são muitos elásticos, e eu estou aqui com os principais que você vai precisar para fazer o seu sutiã. E antes de começar, eu quero te convidar para fazer parte do meu canal de Telegram Dicas da Selma, lá onde eu coloco dicas. Ao entrar lá, você ganha um molde de um conjunto de short doll, entra, pega o seu molde e continua com a gente. Então, vamos começar pelo viés elástico, o qual eu vou falar menos dele, porque já tem um Café com Lingerie falando sobre. Então, vou mostrar para vocês o viés elástico mais comum que a gente usa para elastizar o nosso sutiã. Hoje é muito comum o viés elástico, porque é mais delicado, deixa a peça mais delicada, mais prática, principalmente se você vai elastizar usando a galoneira. Dá para usar o viés elástico usando zigue-zague ou três pontinhos, não recomendo que costura elástico no ponto reto. Algumas pessoas falam, ah, eu não tenho máquina que faz zigue-zague ou três pontinhos, posso fazer usando a máquina reta? Não é recomendado, né? Então, aquela costura reta da galoneira é diferente da reta da máquina reta. Então, eu costuro na galoneira, mas dá para você também costurar usando a zigue-zague ou três pontinhos manualmente. Dá para colocar o aparelho na zigue-zague? Muita gente coloca. Eu não aconselho, se você só tem uma máquina zigue-zague ou três pontinhos, eu não aconselho que você coloque o aparelho nela, porque você tem que ficar colocando e tirando. Então, sendo assim, melhor que você faça manualmente, que dá para fazer. Tá bom? Então, o viés elástico mais comum é o que eu uso frequentemente, é o de 16mm. Dá para trabalhar com o mais largo, dá para trabalhar com o mais estreito. O mais estreito, deixando assim, o mais estreito sendo o mais difícil de você colocar. Às vezes, por que mais difícil? Porque, às vezes, ele escorrega do aparelho. Porque se a gente elastiza usando o aparelho de viés elástico na galoneira, então, às vezes, ele escorrega um pouquinho na peça, tipo de 14,5, 15, né? Quanto mais estreito, mais fácil de errar. Então, o de 16, ele é o ideal. Você pode encontrar ele de 17. Também, você pode estar usando nesse aparelho, que você vai usar de 15 ou 16mm. O aparelho que a gente usa é de 15 ou 16, para passar o viés elástico de 16 ou 17, né? Dá para passar tanto um como o outro. O meu aparelho é número 15. Eu já usei elástico nele do 14,5 ao 17. Passou todos eles. Então, se você tem um assim, fica sabendo que dá para passar todos. Aí, tem ele também trabalhado, né? Que esses dois aqui, né? São trabalhados. Que você pode comprar o seu da forma que você quiser, da marca que você quiser. Lembrando que tem os melhores, os mais inferiores. Então, esse aqui, ele é o Malva. O Malva, normalmente, você encontra ele de 17. Então, eu nem lembro se esse aqui é de 15. Não me lembro se esse aqui é de 16 ou 17. Um milímetro é bem difícil você reconhecer uma coisa com um milímetro a mais e um a menos, né? Então, esse aqui, ele é muito bom, muito delicado. E eu uso muito também o Maíra. Esses dois, só lembrando que são os mais caros. O Maíra ainda é um pouquinho mais caro, tá bom? O Maíra, ele é muito parecido com esse aqui, muito parecido mesmo. Então, tanto o Maíra como o Malva, eles são bons e são um pouco mais caros. Esses aqui, ele é o Pampa Comfort, né? Tem ele também liso, o Pampa Comfort. É bom também. Ele é mais barato e é bom. A diferença é que ele é um pouco opaco, né? Ele não tem tanto brilho, mas eles são bons. Eles têm uma durabilidade muito boa. Embora seja mais barato que esse, esse seja mais barato, às vezes a durabilidade dele ainda é maior que a desse aqui. E tem também o mais largo, né? Nossa, esse é bom demais. Porque no Escapoli das peças, né? Como as pessoas costumam dizer, no Escapoli, eu gosto do largo. É, esse aqui é bem prático, principalmente se você for fazer manualmente. Mas eu acho ele indelicado pra trabalhar peças de tamanho padrão. Ele fica, né? Eu acho meio que grosseiro trabalhar com esse de 2,5. E pra passar o viés elástico de 2,5, eu posso passar nesse aparelho? Claro que não, né? No aparelho que eu uso os outros, o meu aparelho de 15 ou 16, que eu vou elastizar usando o viés elástico de 16, 17 milímetros no máximo. É o máximo que passa, é o de 17, viu pessoal? Se você encontrar o mais largo aí, se vocês encontrarem o mais largo, não compra que não vai passar. Então, esse de 2,5, você precisa de um aparelho de 2,5. Mas e aí, né? Esse não é bom pra plussar? Sim, né? Ele é bom pra plussar e sim. É legal você usar esse. Mas se você vai usar os dois, viés elástico, o de 2,5 e o de 16, o de 16 pra peças padrão e esse pra peças plussais, você precisa ter dois aparelhos, se você vai usar na galoneira. E aí fica chato, você tem que ficar trocando aparelho, você perde tempo. E às vezes não consegue colocar no lugar certo, precisa de um técnico. Então, sendo assim, eu prefiro usar em todos os de 16, né? 16 ou 17. Em todas as peças plussais ou não. Então, esses são os viés elásticos que você vai usar pra elastizar a base superior do seu sutiã. É a base superior, né? Claro que é a base de cima. Dá pra elastizar a base de baixo, a parte inferior? Dá também. Mas eu quase não gosto de usar. Eu acho que o sutiã fica muito fraquinho. Fica muito inferior colocando ele na base. A não ser aquele sutiã que a gente trabalha com o bojo manta. Aí a gente às vezes trabalha na manta, ali na base da manta, do bojo manta, o viés elástico. Mas mesmo assim eu não gosto muito. Eu acho ele inferior, colocado na base inferior do sutiã. Então, o viés elástico é pra base superior, pro lado de cima. E aí, né? No lado de baixo, qual eu vou usar? No lado de baixo, você vai usar esse aqui, né? Esse é o agave. Muita gente chama de agave, mas não tem acento. No Brasil a gente trabalha muito acento. Então, ele é agave, né? Esse é o elástico. Tá até novinho aqui. Eu nem comecei a usar essa cor que tá super em alta. Agora que vai esfriar e pra quem gostou, chama floresta esse verde. É, então, esse aqui é a referência. Esse ou o amanda. São referência pra colocar na base do sutiã. Ele tem uma resistência boa. Não é de mais e nem de menos. É na medida certa. Mas como que eu vou saber qual é essa medida certa? É, esse aqui, esse elástico de base é o que mais causa confusão na cabeça das pessoas. Porque fica preocupado, nossa, qual o elástico de base que eu vou usar? É, eu tenho serrinha, eu tenho bico de pato, qual deles? E aí, eu sempre digo, serrinha, bico de pato, não fica legal pra colocar na base do sutiã quando a gente vai elastizar a base do sutiã de renda. Principalmente, né? A renda com bico aparente. Eu acho melhor esse aqui, né? Ou o amanda. Ou a gávea ou o amanda. Eu acho eles dois bons pra trabalhar na base do sutiã de renda. Aquela base que a gente vai trabalhar a microfibra ou o cóton, que a gente faz a vira, aquilo dá uma resistência maior. Sendo assim, até que dá pra você trabalhar um serrinha. Aí ele dá uma resistência maior, porque você costura de um lado, vira, costura do outro. Mas mesmo assim, o que eu te aconselho na base? O que eu te aconselho pra você fazer uma base boa, resistente? Porque esse meu, eu não lembro qual é a composição dele, né? Já tá quase terminando. Mas ele é um elástico assim, fraquinho, fraquinho, fraquinho. Então, ele é um elástico assim, próprio pra elastizar a calcinha usando a máquina zig-zag. Zig-zag ou três pontinhos. Então, ele é próprio pra isso. Pra você usar rebatido. Então, você vai costurar, coloca ele tanto nas pernas como nas cinturas. Assim, ótimo. Agora, eu só vou trabalhar sutiã e vou colocar ele na base do sutiã. Coloca e faz um teste. Dá pra usar? Dá. Mas ele vai deixar o seu sutiã feio rapidinho. Se o sutiã seu vai durar aí três anos, cinco anos. Se você colocar um desse aqui, ele não vai durar um ano. Ele vai durar aí seis meses, oito meses, dependendo do uso. Ele relaxa muito rápido no sutiã, na base do sutiã de renda. Muito rápido. Mais vale você usar a composição. Ou usar, não. Observar a composição dele. Então, eu vou falar aqui a composição do agave e a numeração. O agave, ele é de número 11. Não precisa se preocupar. Porque eu ainda não vi. Eu ainda não vi um agave mais largo. Mas talvez tenha, tá bom? Mas eu digo não precisa se preocupar. Porque se você comprar o mais largo, o mais estreito, eu acredito que não tem. Vai servir do mesmo jeito. Fica legal do mesmo jeito. Vai dar mais vida, mais resistência ainda pro seu sutiã. Com certeza vai ser mais caro, né? Então, pro plus size eu posso usar esse mesmo? Pode usar pro plus size padrão. Pode usar essa base. Mas se você quiser comprar a mais larga pra colocar no plus size, ótimo. Eu uso essa base em todos. Dependendo do modelo, né? Então, eu vou falar a composição dele pra você, sim, pra você embasar quando você for comprar outros elásticos de base por aí. Então, você vendo a composição desse aqui, que é referência, que é muito bom. Então, se a referência do que você for usar, o outro que você encontrar por aí, for bem parecida com ele, ótimo. Pode comprar. Mesmo que seja esse. Talvez tenha ele com uma outra referência, que eu não sei. Talvez tenha esse com uma referência, ou com uma composição, desculpa. Talvez tenha esse. É a referência. Talvez tenha esse com uma composição melhor, que é essa aqui do H. Ele tem 87% poliamida e 13% elastano. 87% poliamida, 13% elastano. Então, qualquer um outro que você encontrar com a composição muito parecida com esse, não precisa ser exata, vai ser boa. Então, esse tem 87% poliamida. Eu acredito que de 80% para lá, ele vai ser bom. Tipo 80%, 85%, 87% poliamida, ele já vai ser bom. Então, se aumenta a quantidade de elasticidade aqui, tem 13%. Quanto mais elasticidade tiver, mais vai alterar na sua peça. Se for mais elástico, ele pode ser que vai ficar mais consistente. Então, é importante que você observe essa composição para você poder comprar outras marcas que você encontrar. Porque muita gente fica, ah, marca tal pode. Então, eu para mim, independente de qual marca for, tendo essa mesma composição ou parecida com essa, vai ser bom para você usar na base do seu sutiã. Lembra bem, 80% poliamida, 13% elastano, tá bom? Esse é o Agave, é mais uma vez, ele tem 11 milímetros na largura, né? Esse, para mim, ele é referência. Então, bom tanto quanto esse, o Amanda e qualquer um outro que você encontrar com a referência parecida. E a marca é Zanotte, tá bom, pessoal? Não estou fazendo propaganda para Zanotte, mas muito material que você for comprar de elástico para a lingerie, você vai encontrar nessa marca Zanotte. Ela é referência também para a lingerie, tá bom? E esse aqui eu nem me lembro, né? Não lembro qual é a marca dele. Esse que eu falei, que é o Serrinha. Então, tem os outros, é o Serrinha Bico de Pato, que você pode estar usando, mas é interessante você observar a referência, como eu falei, a composição. É interessante você observar a composição, como eu falei, para você poder estar usando um elástico bom na sua base. E se eu usar o elástico de alça na base do meu sutiã, é certo? É bom? Vai dar certo? Não é o certo. Você sendo iniciante, quando eu estava iniciando, às vezes faltava uma cor, e aí eu ficava assim, nossa, eu vou colocar o de alça. Dá para colocar assim. Lembrando que pode ser que a sua cliente não volte para comprar de você, porque vai achar que seu sutiã está muito pegajoso, apertando, incomodando. Vai ficar mais caro, porque o elástico de alça, ele é mais caro do que o elástico de base. Então, vai ficar mais caro para você. Vai ficar apertando a sua cliente. Pode ser que nem sirva nela, dependendo do seu elástico de alça. Pode ser que nem sirva, porque ele vai ficar mais apertado. Ele vai ficar mais apertado. Então, vou mostrar para você aqui, né? Esse elástico de alça, também novinho aqui. Esse é da marca Delta, também é uma marca que você vai encontrar muito no seu material para confeccionar lingerie. Tá bom? Então, é um elástico, é um elástico bom de alça, né? E ele, normalmente, ele é mais pegajoso. Observando a composição dele, ele tem a mesma composição do elástico de base. 87% de poliamida e 13% elastano. Esse aqui é o de número 10. É o que eu uso nos padrão do P ao G. Às vezes, eu uso no GG também. Então, ele tem a mesma composição, né? Ele poderia não ficar tão apertado assim na base, mas acaba ficando. Ele tem, talvez, a forma de fazer, né? Esse lado que tem o brilho, atrapalha um pouco. Mas, se você for observar, né? A elasticidade dele, a composição é a mesma. Mas, não recomendo. Ele é mais consistente e fica mais apertado se você colocar na base do sutiã. Tá bom? E, em delicado, né? O elástico de base, vou até te mostrar aqui. Ele tem um lado super macio, né? Ele tem um lado super macio e o outro lado fosco, assim, parecendo até os elásticos. Que é o lado que você vai costurar no seu sutiã. E o elástico de alça, um lado muito bonito, é claro. Brilhoso. É o lado que vai ficar aparente. E o lado que vai ficar na sua pele também macio. Então, não é bem legal, né? Não é legal você usar ele na base. Porque suas clientes, se for como eu, observadora, que eu acredito que tem muitas mulheres assim, vai perceber que é um elástico de alça. Vai falar, nossa, né? Esse não é o elástico certo. E o elástico de alça tem vários também. Tem outras marcas, outras espessuras. Esse aqui, esses dois são trabalhados. Se você quiser usar uma alça mais bonitinha, diferente. Esse aqui é da marca Estrela. Muito bom também. Uma durabilidade muito boa. Detalhes diferentes. E existe vários tipos de alça trabalhada. Esse aqui é como se ele tivesse um cetim franzido, né? Uma fita de cetim franzido. Bem bonito. Então, esses aqui são de 10 também, 10 milímetros. Como esse que eu te mostrei. Então, são todos eles muito bons. Muito bom mesmo para você colocar na alça do seu sutiã. E tem o mais estreito também. O meu é de 10. Esse aqui é o de 7. Ele é bom para você colocar no P e no M. Ou fazer alguma peça baby doll, né? Onde blusa do short doll. Onde você quer usar um elástico mais delicado. Esse é o de 7. Uso ele de vez em quando. E o de 13, né? Tem uns de 13. Eu não tenho o hábito de usar. Ele é legal. Tem gente que prefere usar o de 13 para tudo. Porque ele não é tão largo, mas também não é tão estreito. Então, dá para usar nos padrão e dá para usar nos plus size. Eu gosto de usar no plus size a de 18. Que é essa aqui. Essa é a de 18 milímetro. É a alça própria para plus size. Então, é uma alça que não vai machucar os ombros. Porque quem usa plus size precisa de uma alça larga. Então, foca nisso. Não compra alça estreita para plus size. É, então. E você pode... E essa alça larga dá para usar na base? Dá também para usar na base do plus size. Assim como eu falei. Não é o correto. Vai sair mais caro. Mas ele tem uma largura bem legal para plus size. O Amanda, ele tem ele mais largo, né? É mais comum encontrar o Amanda de 13. De 13 ele é um pouquinho mais largo. Ele é bem legal para colocar nos plus size. Eu uso na base, tanto do plus size como do padrão, o H. O H, o Amanda, se eu tiver o de 13 eu coloco. Se eu tiver o de 11 eu coloco também. Não tem problema. Então, lembra, na alça do seu sutiã plus size precisa que seja uma alça resistente e que não machuca. Essa de 18 é ideal. E para usar as alças, tem que lembrar que essas alças que eu mostrei, né? Nas espessuras que eu mostrei, é interessante você saber que precisa comprar argola e o regulador na mesma medida. Então, a sua argola e o regulador precisa ter a mesma medida da alça. Se você está usando a alça plus size 18, você precisa da argola e do regulador número 18. Esse aqui dá para colocar no padrão? Dá. Dá, sim. Dependendo do modelo, é a gente trabalhar a alça larga. Eu não gosto de trabalhar no normal, porque é bem larga. Pessoas bem magrinhas, bem fininhas, estreitinho, ombro estreito, coloca uma alça dessa aqui e fica exagerado. Mas, dependendo do modelo, fica legal a gente colocar essa alça larga. Se for usar a alça de 7, você vai usar a argola e regulador de 7. A mesma argola e regulador que você comprar para essa alça, dá para você usar ela trabalhando com o viés elástico fechado. Você costura aí um pedaço de viés elástico e dá para fazer a alça para peças infantil, juvenil, infantil e também para baby doll e blusa de short doll. De conjunto de short doll. E é claro que se for usar a de 10 também, a argola e regulador de 10. E essas trabalhadas correm na argola e no regulador de 10? Normal. Se ela tem a medida de 10, precisa que a argola e o regulador também sejam de 10. Então, eu vou mostrar para vocês onde colocar cada um desses elásticos que eu falei no sutiã. Esse viés elástico que eu falei na base superior é esse viés elástico aqui, que vocês estão vendo. Na base, na parte das costas, onde vem pegando aqui a lateral do bojo. O elástico de base, que eu mostrei que eu uso o Agave, o Amanda. E muita gente substitui por esse elástico fraquinho, que eu acho ele bem fraquinho. Eu acho, não, ele é fraquinho. E coloca aqui, quando coloca o sutiã novinho, ele começa a ficar desbeirado, né? Acabar a elasticidade dele. Então, ele é aqui. E aqui na base, na frente, não tem. Por quê? Porque o modelo dele é com manta e aqui, nesse lado, não leva elástico de base. Alguns modelos a gente coloca até para cobrir o acabamento da costura aqui. Mas o normal não precisa colocar a base quando a gente trabalha com manta, com bojo manta. E o elástico de alça, né? Claro. Aqui na alça do meu sutiã. Então, é aqui os lugares onde você vai usar os elásticos que eu acabei de te mostrar. Espero que você tenha aprendido. Espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas referente aos elásticos que você vai usar no seu sutiã. Se você gostou, compartilhe este vídeo com quem você sabe que está precisando, que também tem essas dúvidas. Curta a página. Se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito. Deixe seu like. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.